Em português, lá do direito, cruzamento fechado e amada. Primeiro postas, é só mandar... Vem Grêmio Osasco, o Renatinho apareceu, espalma, tira Gledson dos pés do Renatinho. Com o Henrique, se antecipa, abre o jogo, de volta pra ele, Correia na grande área, Moisés virou e fez... Gol... da portuguesa! Recebeu com liberdade, com certa liberdade. De costas pra jogada, deu tempo de girar o Moisés e mandou pro fundo do gol do Yamada. Moisés, camisa 10, na marca de 36 minutos, etapa primeira de jogo, aberto o placar no Carindé. Portuguesa 1, Grêmio Osasco 0, a chegada do Correia, levantamento, desviou e fez... Gol... da portuguesa! Gol de Diego Viana, número 9. 42. Bola lançada do lado esquerdo, deu mole a defesa do Grêmio Osasco. Antecipou-se Diego Viana e mandou um carrinho pro fundo do gol do goleiro Yamada. Repito, 42, etapa primeira de jogo, amplia a luz no Carindé. Diego Viana anota, anota! Portuguesa 2, Grêmio Osasco 0. Busca jogo e tenta contra-golpear. Se chega, é perigo. Betinho mandou pro Renatinho, de primeira, valendo tudo. Bate daí! Alan, tava aberto. Alan, tenta espaço, tenta arrancar, retorna, recebe. Um pouco mais atrás, Renatinho, ainda mais. Com o Pontes, bateu pra fora! O São José, assim como em Catanduva, 0, Catandu vence. 0 também, Grêmio Baranho. Olha, a portuguesa virou espalma Yamada. Liberdade, bico da área, lado direito, tem a linha de fundo, passe. Alcântara, outro carrinho, faltoso, para o árbitro não, Henrique. Linha de fundo, grande área, passe pra trás. Vai sobrar, Diego, ajeitou, bateu! E fez o golaço. Gol! Gol! Portuguesa! Gol de Marcelo Cordeiro, número 6. Numa jogada muito bem trabalhada. Na marca de 17 minutos, etapa complementar de jogo. Portuguesa 3, Grêmio Osasco 0. Pega que é sua, Guilherme Maia. Jogada bem trabalhada na portuguesa, pelo lado direito. O Diego Viana fez a parede. Primeiro, Dede, rapidinho. Vai daí, bateu nas mãos do Gledson. Pois não, Maia. Tocou errado. Pra contra-golpear vem portuguesa, só com dois homens. Na velocidade, Moisés, pra cima do Canu. Diego Viana, tem Yamada. Viana passou, tocou e fez. GOOOOOOOL da portuguesa. Diego Viana, camisa 9. Em ótima jogada de Moisés. A nota na marca de 26 minutos, 40 segundos. Etapa segunda de jogo. 4, portuguesa 0, Grêmio Osasco. Pega que é sua, Maia. É importante frisar que a posição do Diego Viana era legal. O passe foi aqui na nossa frente, na frente da cabine. Ele estava na mesma linha que a defesa do Grêmio Osasco. Tinha posição legal. O Diego Viana ficou... Era só um pouquinho. Portuguesa vem, rapidinho. Bico da área. Pra chegada, espera, trava, retorna. De fora, ainda mais. Pra bater. Foi um lance perigosíssimo. Que o juiz dá tiro de meta. Pois não, Maia. Quinta rodada. Inversão com o William. Bico da área lá do esquerdo. Bateu cruzado nas mãos do Gledson. Mas arriscou. Mostrando o Grêmio Osasco ainda... Tentando alguma coisa. Tentando qualquer coisa. E você...